No quadro Dois Pontos dessa semana, nós simulamos uma reunião de trabalho. Veja o que acontece na nossa encenação. O objetivo dessa reunião é que precisamos elaborar um planejamento para 2016. Entendeu, Mara? Sim, chefe, entendi. Com isso, precisamos atingir novas metas. Ouviu, Sônia? Sim, sim, chefe. Com licença, com licença, chefe. Desculpa pelo atraso, desculpa. Desculpa mesmo. Pode sentar, Marcelo. Como eu estava falando para as meninas, o objetivo dessa reunião é discutirmos um planejamento para 2016. Viram? Queremos saber qual, na sua opinião, é a pior postura de um profissional numa reunião de trabalho. Postura S que merece uma chamada de atenção do chefe. Seria mascar chiclete na reunião? Ou se distrair com o celular? Ou ainda, chegar atrasado? Vote agora na nossa enquete no cidadeverde.com.br. Valor profissional.